Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre E estou aqui Aquilo que parecia Impossível 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 Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Mas Jesus mudou Minha sorte Usa-me Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me 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 usta-me I I Estou aqui